Fé e tradição marcaram a comemoração dos 90 anos da Diocese Barra do Piraí Volta Redonda, uma das mais importantes do Estado. Para celebrar a data, uma missa em ação de graças na ilha São João em Volta Redonda. Mais de 10 mil fiéis participaram da missa celebrada pelo Bispo Dom Francisco. Ele falou da expectativa do povo sobre a renovação da fé e da esperança diante dos novos tempos que a sociedade está vivendo. Nós queremos, sentimos aliás, que o nosso povo agora está numa grande expectativa. O mundo está evoluindo de maneira muito rápida e muito radical. E nós como cristãos neste mundo somos chamados a dizer uma palavra nova, a responder a novos anseios e a novos desafios. É esta a frase que nós escolhemos. O povo está numa grande expectativa e desejamos humildemente satisfazer esta expectativa do nosso povo. É muito importante na minha vida, muito importante, que desde criança eu frequento a Igreja Católica. A Diocese de Barra do Piraí Volta Redonda é responsável por 12 municípios da região sul do Estado. E para a Igreja tem um papel importante no desenvolvimento dessas cidades. O específico da Igreja é o anúncio do Evangelho. Agora, quando a Igreja e o cristão se colocam dentro da sociedade, são os apelos éticos que nos interessam. Então, o apelo à justiça, o apelo à fraternidade, à solidariedade, não é? A construção de cidades que sejam cada vez mais humanas e humanizadas, onde as pessoas possam se sentir bem. E onde, a partir da ótica dos pobres, sejam atendidas as necessidades das pessoas que menos tiveram na vida. Os fiéis concordam e compartilham esses momentos com a Igreja. Assim como Regina, que faz parte da pastoral da família no bairro Volta Grande, em Volta Redonda. É a pessoa que participa, que está mesmo por dentro da Igreja, da comunidade. Então, é com muito amor e muito carinho que a gente venha a um evento desse, com o coração cheio de alegria, de amor. Para esses dois diáconos, a data teve uma comemoração a mais. Eles foram ordenados durante a missa e já podem ser chamados padres. Por si só, qualquer ordenação para a vida da Igreja, seja diaconal ou presbiteral, já é um fato histórico na vida da gente. Nós nos preparamos durante oito anos, fora os estágios pastorais que a gente faz em paróquias. Mas ser ordenado no dia da criação da Diocese fica como um marco histórico para a Diocese. Então, para mim, é uma data muito importante, que é a realização de um sonho. E essa alegria nossa também, no Domingo da Alegria, o Domingo Galdete, de estar aqui a serviço da Diocese, a serviço da Igreja, com muita alegria, também a serviço de todo o povo de Deus. Para a dona Cida, católica desde criança, a ordenação dos dois é uma alegria. É um agradecimento a doação dessa vida do Serginho e do Júnior. O Sérgio, que é uma cria de Barra do Piraí. Então, é o nosso reconhecimento a essa doação dessa família. Nós estamos acolhendo esses jovens como nossa família agora. Isso é muito importante. Eles deixaram a deles para ser nossos. O Sérgio, que é uma cria de Barra do Piraí, que é uma cria de Barra do Piraí.